E você? Sabe quais as tintas usadas para maquiagem artística? Não? Então se liga no vídeo de hoje que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse material uma informação essencial para quem quer começar nessa área Eu sou a Sol Correia, profissional da maquiagem artística e bem-vindos ao Make com Arte Bom, como eu disse lá na abertura, hoje eu vou falar sobre as tintas próprias para maquiagem artística Eu resolvi abordar esse assunto porque eu tenho sido procurada por maquiadores tanto sociais quanto animadores de festas e recriadores me perguntando sobre esse assunto Enfim, então hoje nós vamos falar amplamente sobre esse material Inicialmente eu vou falar sobre as Aquacolors, que são as tintas à base de água Elas são diluídas e retiradas na água Este é o tipo de material específico para maquiagem artística infantil porque as Aquacolors são hipoalergênicas, não antialérgico, porque antialérgico é remédio, gente Então elas são as tintas que têm menor probabilidade em causar uma alergia na criança As Aquacolors se subdividem em dois grupos Nós temos as tintas líquidas e as tintas pastosas As tintas líquidas, como diz o nome, elas já vêm diluídas na água Então muitas vezes elas vêm já concentradas no fundo com um pouquinho de água excedente e você apenas chacoalha e tem a sua tinta Eu posso citar aqui algumas marcas, como a Pioneira no Brasil, que foi a tinta do Tinácio, que foi a tinta com a qual eu comecei a trabalhar Também existem outras marcas muito boas para se trabalhar, que é a pintar cara, a rostinho pintado e tem também a Color Make A Color Make eu já não prefiro muito utilizar ela na linha infantil, porque eu acho ela com uma liga de difícil deslizamento do pincel Porém a linha profissional da Color Make é de excelente qualidade também, eu recomendo E existem as tintas pastosas, que elas já estão há menos tempo no mercado Elas vêm sendo trazidas do exterior para o Brasil, através de pessoas que vieram dar cursos aqui E algumas marcas brasileiras começaram há pouco tempo a desenvolver também tintas pastosas Já que elas ganharam o mercado dos maquiadores artísticos muito mais rapidamente Porque apresentam uma vantagem delas estarem concentradas e terem que ser diluídas através do pincel ou da esponja Então é o maquiador quem controla a diluição da tinta Enfim, a marca que eu mais utilizo de tintas pastosas é uma tinta importada que se chama Camillion Que o preço dela é um pouco excedente, porém a durabilidade, o rendimento são muito grandes também São valores que compensam Também eu tenho a Diamond Effects E essas tintas foram trazidas pela minha professora Jasmine Walsh da Europa Mas como eu citei, existem marcas brasileiras que já vêm produzindo tintas pastosas Uma delas é o próprio Tinasse, que já se adaptou e está produzindo as tintas pastosas dele Com um valor bem abaixo das tintas importadas Uma qualidade também muito boa E a Color Make, que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar Mas pelo que eu já ouvi, elas são de excelente qualidade Tanto quanto as tintas internacionais O próximo material que eu vou falar para vocês é o Clown O Clown, ele leva esse nome porque ele é uma tinta que foi propriamente desenvolvida para palhaços Então, a grande vantagem do Clown é que ela é a prova d'água Ou seja, ela foi desenvolvida para espetáculos teatrais Para espetáculos circenses de dança Se você vai fazer uma produção para uma festa fantasia Para o Carnaval, ele apresenta essa grande vantagem e uma cobertura Que fica muito mais homogênea do que as outras As marcas mais utilizadas de Clown no Brasil São a Catherine Hill e a Color Make Importante citar aqui o Clown, ele é uma tinta a base de óleo Portanto, para diluir ele e para fazer a retirada dele É através de produtos também oleosos E cabe a mim também citar alguns materiais que não são tão usuais Um deles é o Pancake Ele já foi muito usado no lugar do Clown como cobertura de grandes áreas Já que as tintas líquidas não conseguiam fazer isso Então, na área infantil se utilizava muito Pancake Que é um pó compacto e diluído também em água Mas, com a vinda do Clown e das tintas pastosas O Pancake tem caído em desuso Outro material são as tintas de pintura a dedo Que elas são difíceis de deslizar, difíceis de trabalhar Então, eu aconselho que deixe para as crianças brincarem com elas E um outro, que é muito usado também no Carnaval Mas que eu nunca tive acesso São as tintas à base de álcool Que elas têm uma durabilidade muito grande Mas, quando eu souber mais informações ou utilizar elas Eu passo para vocês aqui É isso aí, pessoal E essas foram as tintas que nós mais utilizamos no mercado de trabalho Se você gostou, deixa aqui seu like Se inscreve no canal E, nos próximos vídeos, eu vou ensinar técnicas de maquiagem E o uso de cada um deles Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.